Oi turma! Acabou o primeiro tempo do jogo de São Paulo Olha lá, tava no melhor momento Não jogou mal não, tá certo? Tá 0x0 Não jogou mal, mas também Até achei que o O problema é que tá muito fominha O Luciano e o Rigoni Tá muito tempo que não faz gol Eles tão meio apavorados pra fazer gol e não tão Tocando a bola, o Luciano teve duas chances O Rigoni Tá o morto, pra mim não tá jogando nada E pra mim Por incrível que pareça, o melhor até agora No primeiro tempo é o Igor Gomes O Igor Gomes pra mim foi o melhor de São Paulo No primeiro tempo, mas precisa melhorar Mano, tem que ganhar cara, não adianta Não jogou mal O Igor Gomes teve essa chance Aqui ó Pra mim ele foi o melhor até agora, mas precisa Jogar bola, e se o Luciano Só o Luciano e só o Rigoni Não jogar nada esse jogo ó Pode largar a mão, principalmente o Rigoni Que tá o morto cara O Rigoni acabou irmão O Luciano ainda tá tentando alguma coisa Mas o Rigoni nem tentando tá Teve uma falta que ele bateu lá na lua Pelo amor de Deus cara Vamos ver o segundo tempo Olha o gol louco que o cara errou Ô Miranda vai tomar no cu cara Olha o gol que o cara errou rapaz Pô não interessa que o cara é zagueiro Tem que fazer essa porra desse gol rapaz Ô Que rachão caralho Tem que fazer o gol Tem que fazer o gol agora seu porra louca Ô Que isso cara Olha o gol que o retardado errou rapaz Olha o gol que o retardado errou Olha o gol que o retardado errou Tomar no cu cara Que bosta Pô que que é isso cara Olha o gol que o Tar do Miranda errou rapaz Ô Miranda tá de sacanagem aí meu irmão Porra Porra Tem que fazer o gol agora seu porra louca Bora aí turma Bora aí pra mais um pós-jogo E o São Paulo que empatou velho Não podia empatar E agora eu tava vendo agora essa porra aqui Tava vendo agora Os abraços que eu tenho que mandar E quando eu tô vendo os abraços que eu tenho que mandar Aí vai rolando o vídeo de ontem E eu no vídeo de ontem Eu tenho uma boca que é uma desgraça Eu tenho uma boca que é uma desgraça Desgraça meu irmão A minha boca é do caralho meu irmão E eu tô falando Quem viu um vídeo e outro tá falando Eu tô falando ó O São Paulo não pode nem empatar amanhã O Juventude é a lanterna do campeonato Não tá ganhando de ninguém E a porra desse time empata caralho Que bosta Porra Falei adivinhando cara Podia tá jogando até agora Até amanhã Até o raio que o parto Não ia fazer gol A bola não ia entrar Caralho Rapaz Empatou com o Juventude Zero a zero Ó Eu vou falar o que eu acho cara Porque tá foda Se inscreve no canal aí turma Vai Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o seu gostosinho que é importante Deixa o like Ataca o sininho aí Ativa o sininho Deixa o like Se não gostar da opinião minha Taca o dedão no dislike também Não tem problema Que tacar o like Você Curtir comentar Expande o vídeo dessa porra toda Tá certo mano Caralho cara Bora Bora pra mais um pós-jogo aí mano Pelo amor de Deus cara Vai eu vou deixar o link da Bet Nacional Pra você se cadastrar Fazer sua postinha No primeiro comentário fixado Link da Bet Nacional Beleza mano Você fazer sua postinha Código do Louco São Paulino Primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Bet Nacional Aqui tem jogo mano É muito fácil Vai lá Cadastra E já era É coisa bem rápida No link Vai tá aí No primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Bet Nacional Tá certo turma Mano Não dá mano Eu tô começando Acho que tem que contratar jogador Cara Não dá mano Os atacantes de São Paulo não vai mano Hoje o Luciano pelo menos tentou Foi fominha Mas pelo menos tentou O senhor Rigoni é o morto cara O Rigoni acabou o futebol Viu o cara falando Ah o Rigoni joga fora de posição Joga fora de posição Joga fora de posição O raio que o parta Joga fora de posição O meu peru que ele joga cara Ele não tá jogando porra nenhuma O tarde Rigoni carai Porra O Luciano hoje pelo menos tentou Chutou a bola Foi fominha Foi fominha Foi fominha Mas pelo menos tentou Mas também também Tentou Todo mundo tenta cara Tá certo Não dá mano Tem que contratar mano Ô mano O Juventude é o lanterna do campeonato Vem de 4 derrotas É obrigação ganhar a porra do jogo Até o Rogério viu Você viu lá O Rogério foi a alma de todos os São Paulo Na hora que ele tacou Na hora que ele tacou o casaco Se ele tacou o casaco Você viu na hora que ele tacou a jaqueta E é esse seu sentimento São Paulino o sentimento é esse cara Porra Como é sofrido ser São Paulino Eu amo ser São Paulo É o clube que eu amo rapaz Eu amo ser tricolor Mas como é sofrido rapaz Pelo amor de Deus cara Tem que contratar jogador casaco Tem que contratar Tem que contratar Tia Maiara tá tudo devendo E tão tudo contratando O elenco é curto cara Tá aprovado meu irmão Todo mundo pedindo pra colocar o André Anderson Colocando o André Anderson O menino entrou hoje Não fez bosta nenhuma Entrou trinta e tantos minutos Beleza Ele teve dez, doze minutos pra jogar a bola Não jogou nada Errou tudo o tar de André Anderson Tá certo? Porra Carai Eu não entendo também O treinador ficar com os três zagueiros O tempo inteiro cara Ó sua mirada Pelo amor de Deus Errar o gol que você errou Sua mirada Porra Carai Como é aquela música Aeroporto de mosquito Capacete espacial O cara só tem cabelo na nuca Na lateral Apesar que o Miranda Nem na nuca tem cabelo né É careca de tudo Que me desculpe os careca Não tem nada a ver Que eu tô falando aqui agora Essa música Que eu lembrei aqui Tá certo? Mas porra Olha o gol que o Miranda errou cara Foda-se que o cara é zagueiro Foda-se Mano Não pode errar o gol daquele rapaz Ó O gol tá aqui cara O gol tá aqui O cara tá aqui Um metro do gol E chutou pra fora Vai tomar no cu rapaz Porra Aí a culpa é do Rogério? Não é velho Rogério tem culpa? Também tem Então ela faz a substituição Meio louco Porra Pra que botar o Diego Costa? Tira o Léo Pelé Põe atacante Essa bosta desse Léo Pelé Joga a nave Essa merda Sabe nem dominar a bola Caralho Tira um zagueiro Porra Vai ficar com três zagueiros Contra o Juventude Que o cara não tá fazendo nada No segundo tempo Não dá meu irmão Tem que contratar o Meia Pra furar o bloqueio Ficar esperando o Nestor Essa bosta de Nestor Entrou também Não fez nada Errou tudo Esse moleque É um mimado Um lixo Só o Igor Gomes Hoje foi bem Já que eu vou dar nota do jogador Hoje eu gostei do Igor Gomes Hoje ele foi bem Mas não dá meu irmão Tem que contratar oitão cara É botar os reservas Botar um jogo sim sim Ganhar um jogo ali Outro lá no Brasileiro Pra não cair Pra não sofrer cair E E focar nas Copas E focar na Sul-Americana Tentar tirar o Palmeiras Que vai ser dificílimo lá O São Paulo tem a vantagem Eu acho que se passar do Palmeiras Ganha moral E focar nas Copas Porque esquece o Brasileiro Não dá Tá ficando longe O São Paulo é oitavo colocado O Palmeiras Tá em 28 pontos O São Paulo tem 18 É 10 pontos de diferença E esquece irmão Não dá É porque o São Paulo Não tem elenco O elenco é curto cara Tá provado Porra Não conseguiu ganhar Do Lanterna do Campeonato Vindo de 4 derrotas seguida Vai a merda rapaz Vai tomar no cu cara Pô Caralho É obrigação Ganhar hoje cara Ô caralho Tem que fazer gol Os caras é fominha Sou Luciano tentou Mas é fominha Sou Rigoni Pelo nem tentar O Rigoni tentou Jogou bosta nenhuma hoje O repórter falou Que ele saiu a proaudito Saiu bosta Eu vi baia Tem que ser baia Igual o repórter falou Pro Nestor no final do jogo Você concorda Você concorda Com o azar da torcida Ai se ele fala Que não concorda rapaz Ai se ele fala Que não concorda cara Se ele fala Que não concorda Ele toma uns toques Que que ele merece Se esse bosta Fala que não merece Se torcida baia Lógico Ainda bem que ele falou Que a torcida merece Tem todo direito de baia Ainda bem que ele falou Tem que baia mesmo Tá certo? Beleza Só faltou o gol Martelou Mas tem que fazer o gol É importante Contra o América Mineiro Não jogou nada E ganhou o jogo E hoje Jogou E não jogou bem hoje não Jogou razoavelmente Lá Essas coisas né mano Razoavelmente Lá Essas coisas Não foi nada demais Tem que passar o trator No juventude Caralho Porra 3, 2, pô Jogado no lixo Só empata Essa porra desse time Não consegue ganhar Essa porra desse time Eu quero que se fode O Palmeiras é passado Ganhou do Palmeiras É passado O brasileiro faz 3 jogos Que não ganha cara Caralho Meu irmão Tá certo? Até acho que hoje O Rogério não teve tanta culpa não mano É É o que ele tem cara Aí Torcida pede Ele botou o André Anderson Aos trinta e tantos minutos Não fez nada Não jogou nada Errou tudo Tá certo? Os atacantes que ele tem São uma bosta Esse Éder é um bosta Esse Éder Barril de Chaves É um bosta Tinha que recidir Contrato com esse tarde Éder Esse Éder é um lixo de jogador cara O Luciano hoje pelo menos tentou O Rigoni Transfere ele Passa o Rigoni Pra frente cara É o melhor que faz Que o cara Não tá ganhando mais nada Troca o Rigoni Com o Ferreirinha Lá no Grêmio O Grêmio não tá querendo o Rigoni Manda o Rigoni Pra lá meu irmão E traz o tarde Ferreirinha Não dá cara Tá certo? O cara não consegue fazer gol Faz mais de cem dias Que o cara não faz gol Três meses O Luciano faz nove jogos Até o Caleri Não tá fazendo mais gol cara Errou um gol hoje cara a cara Tá foda mano Não dá Tem o Caleri Que era o cara que tava salvando o São Paulo Não tá conseguindo mais fazer gol O ataque do São Paulo É inoperante Não faz mal a ninguém Meu irmão Não faz mal a ninguém Tirando o Caleri O resto é uma porcaria Tá certo? Tá certo? É uma merda Tem que contratar casaco Tem que contratar meu irmão Aí o Conselho amanhã vai liberar o empréstimo Vai? Então tem que contratar Tá todo mundo devendo e tá contratando Foda-se a dívida o caralho Tem que contratar cara Cê contratando O time classifica em Libertadores O time classifica em outras coisas Aí vem renda caralho Aí consegue dirar o dinheiro porra Aí se ficar com essa porra desse time sem contratar ninguém Não adianta nada Tá certo? Não adianta cara Tem que contratar jogador Vai lá atrás do Soteldo Vai lá faz da loucura atrás do Claudinho É assim mano O exemplo é o Corinthians Tá devendo um bilhão O Corinthians deve mais pro São Paulo Ele tá trazendo jogador O time dos caras tá bom O Corinthians é o vice-líder do campeonato E o Uri Alberto agora vai cansar de fazer gol no time lá meu irmão Traz do Meia do São Paulo Vai lá atrás do Soteldo Não sei Não sei se é difícil o Claudinho Tenta cara Vai ficar com esse time E não tá pagando a dívida Não tá contratando Mas não paga a dívida Então vai pra puta que pariu presidente de bosta Porra Se tivesse diminuindo a dívida Pagando a dívida Beleza Mas não contrata Não paga a dívida Só aparece mais dívida Tá devendo pro jogador Então onde você tá enfiando essa porra Desse dinheiro Que não tem dinheiro porra nenhuma Então já que não consegue pagar dívida Que tá devendo dinheiro pro jogador Então Contrata o jogador Faz empréstimo e contrata Caralho Os outros times que você contratar Porque tudo no São Paulo é empecilho pra tudo Não mano cu cara Porra Era jogo pra ganhar hoje Caralho Não dá meu irmão Eu tô começando a achar Que o São Paulo devia Botar um jogo ou outro Titular no brasileiro Pra não correr o risco de cair E focar na sul-americana Ir na copa do Brasil Se passar do Palmeiras Fica bom E focar nas copas O brasileiro esquece O Rogério falou que a prioridade é o brasileiro Vai Vai sim Rogério É Tô vendo a prioridade que é o brasileiro Tô vendo Ô mano cu Vamos pra nota desses vagabundos Desse jogador aí rapaz Aí ó Não acerta uma escalação esse retardado também Jandrei Não teve nota né mano Jandrei Juventude não tem no ataque hoje Jandrei Regular Não tem nem nota Rigoni Péssimo Não jogou nada mais uma vez Vende essa bosta Essa merda Péssimo Rigoni Luciano Regular Pelo menos ele tentou Mas também saiu também É uma porcaria Não tá jogando nada Rafinha Péssimo Não jogou nada hoje Pode ir embora pra Alemanha Tá péssimo Não tá jogando nada Léo Pelé Péssimo Péssimo Uma porcaria Uma hora ele foi dominar a bola Ele errou o domínio Vai tomar no cu com um jogador desse rapaz Miranda Regular Vai tomar no cu O gol que cê errou Miranda Ah pelo amor de Deus O gol que cê errou cara Ô carai Não pode errar o gol Foda-se que é zagueiro A bola tá O cara tá quarenta centímetros do gol rapaz Vai pra puta que pariu rapaz Tá certo? Eder Péssimo dos péssimos Um lixo de jogador Um lixo tal de Eder É um lixo Jogador esse tal de Eder rapaz Igor Gomes foi bom Melhor do time hoje na minha opinião Jogou bem hoje o Igor Gomes Hoje sim ele jogou bem Mostrou Foi atrás da bola Pegou Hoje o Igor Gomes foi bem Melhor do jogo Pablo Maia regular Não comprometeu O Elton Regular Também não achei nada demais Patrick Regular Coitado tá cansado Vindo direto É o melhor do time ultimamente Aí depois os que entraram O Diego Costa Regular Entrou Eu achei que não devia entrar Tinha que botar atacante Regular O Caleri Regular Errou um gol cara a cara também hein Caleri Mas é esforçado Coitado É o único que tenta né Lá na frente Nestor Péssimo Entrou Errou tudo Errou um passe no contra-ataque Vai tomar no seu cu cara Depois ele fez quase que ele fez o gol Mas foi péssimo Igor Vinicius Regular Ele entrou Ele tentou alguma coisa Foi no ataque O Igor Vinicius Tinha tudo até pra ser um bom na transição Porque ele é muito afobado Eu não sei O cruzamento dele é um lixo Tinha que pegar o Rogério E fazer igual o Tele Feito com o Cafu Rogério Pega essa porra do Igor Vinicius E fica duas horas antes Duas horas depois do trem Fazendo cruzamento com ele Com ele e com o Elton Com esses bosta E o André Anderson Péssimo Entrou e errou tudo Jogou nada Torcida pede tanto ele Até eu peço Não fez nada Vamos ver Botar titular no jogo Pra ver se vai E tá provado que Rigoni Não tá jogando mais nada Não sei se ele tá fora de posição ou não Não tá jogando nada Faz mais de 90 dias que o Rigoni Não faz um gol rapaz Acabou o futebol desse Argentino Acabou Ou o futebol dele é esse E aquele lá do ano passado Era enganação E o só Luciano Ele teve O Luciano teve um lapso em 2020 com o Diniz Que o futebol do Luciano é esse galera O Luciano foi assim no Corinthians Foi assim no Grêmio Foi assim no Fluminense Aonde o Luciano passou Ele foi reserva Tá certo? Aonde o Luciano passou Ele foi reserva Só no São Paulo em 2020 com o Diniz Que ele foi titular Que foi aonde ele foi bem E no São Paulo O Luciano de hoje É o Luciano do Grêmio Do Fluminense Do Corinthians Tanto é que ele não parava em time nenhum Tá certo? Esse é o Luciano É esforçado Tudo mais é fominha É afobado Não tocou a bola hoje Até tentou Deu uns 3, 4 chutes Mas de novo Tem que contratar atacante Se não, não vai Tem que contratar jogador O São Paulo precisa contratar jogador Um meia Vai atrás de Sotelda Parece que vai fechar o empréstimo amanhã Se der certo o empréstimo Vai atrás de jogador Que não dá Ficar com esses caras aí Ou então Eu acho que o São Paulo Devia focar nas Copas Porque o Rogério falou Que a prioridade é o brasileiro Mas tá difícil Não consegui Rogério Prioridade é o brasileiro Não consegui ganhar do Lanterna No campeonato Você me perdoe meu cumpade Mas Não dá Foca aí na Sul-Americana São Paulo agora pega A Sul-Americana Universidade Católica Lá no Chile E outra coisa Se fizer um mau resultado lá ó Cosa o risco de ser eliminado De Sul-Americana O Palmeiras lá vai ser uma guerra Taca vantagem Mas todo mundo sabe Tiro Palmeiras é melhor Pode São Paulo Tem tudo pra passar Tem Tá jogando por dois resultados O empate e a vitória Né E perder de um a zero é pênalti Então Né Porque o brasileiro Não dá cara Não consegue ganhar do Lanterna Dentro de casa Tá certo Ou então Ou a chance nossa É contratar jogador Aí vamos ver se melhora o elenco O Marcos Guilherme Deve estar sendo anunciado aí A qualquer momento E o Casares É o jeito dessa bosta Dessa diretoria Contratar jogador Porque se ficar com esses jogadores aí Com esse time Esquece que não vai Chegar a lugar nenhum Essa é a realidade São Paulino Eu já sabia que São Paulo Não tem time pra ser campeão O time que o São O torneio que o São Paulo Dá pra ser campeão Era o Paulista Tanto é que foi quase Os outros esquecem Que é muito difícil Se pá é ganhar a Sul-Americana Vambora pro momento Tamo junto Quero mandar um abraço Pro Sérgio De São Carlos Um abraço Sérgio De São Carlos Tamo junto mano Obrigado pelo carinho Galera do Instagram agora O Albino Moreno Salve Albino Moreno Saudações Tricolor O Felipe Zop De Rio Claro O aniversário O aniversário dele é dia 28 Ele é palmeirense Valeu Felipe Parabéns mano Muita saúde e paz Sucesso pra você É amanhã o seu aniversário né Tamo junto irmão Parabéns Sucesso pra você Muita saúde e paz Felicidades Felipe Zop Palmeirense Galera lá do Juventude Tricolor Lá na página do Arthur Dantas São Paulino Valeu Arthur Dantas Tamo junto meu irmão Obrigado pelo carinho O Rodrigo Silva Simões Valeu Rodrigão Salve mano O Mauro Martins Tamo junto Mauro O Sidney Rodrigues São Paulino Valeu Sidney A Luciana Ishiyama Palmeirense Valeu Luciana Tamo junto O Júnior Freitas Salve Júnior Freitas Obrigado pelo carinho mano O Felipe Roberto Corintiano Valeu Felipe O Neves Salve Neves Saudações Tricolor O Sidney Marques Oliver Tamo junto Sidney O Janderson Rocha Tamo junto Janderson Obrigado pelo carinho Rafael Ortega De Pouso Alegre Ele que aqui de Pouso Alegre Rafael Rafael Ortega Obrigado mano Wilster Messias Salve Wilster Tamo junto O Eduardo Talarico Tamo junto Eduardo Talarico Ei Talarico Tamo junto mano Duardinho Barbershop Um abraço lá pro Duardinho Barbershop Tamo junto mano Obrigado O Robson Da Itapicerica da Serra Salve Robson Saudações Tricolor Mano O DJ Felipe Ferretti Tamo junto DJ Salve mano O William Robson E pra filha Luísa Um abraço William Robson E pra sua filhinha Luísa O Gesiel Wagner Valeu mano O Luan Melancia Salve Luan Tamo junto mano O Diego Lá da Independente Da torcida independente Um abraço Diegão Tamo junto mano Obrigado pelo carinho Galera do Youtube agora O Alex Salles Que tá sempre comandando aqui Nos comentários do Youtube Valeu Alex O Misael Passoudi Tamo junto Misael O Adriano Emílio Honório Valeu Adriano Tamo junto E pra menina dele Maia Tamo junto Maia O Antônio Adão De Piracicaba Tá sempre aqui também O Antônio Adão O Guinho Corintiano Tamo junto Guinho O São Paulino no Sangue Galera do São Paulino no Sangue Também tá sempre aqui Obrigado mano O Paulo Souza E pra galera da padaria Casa Irata De Lins São Paulo Obrigado pra todo mundo aí Da padaria Casa Irata Pro Paulo Souza O Fabiano Balbino Tamo junto Fabiano Família Tricolor SP Oficial Obrigado mano Saudações Tricolor galera O Cícero De Maceió Alagoas Salve Cícero Tamo junto E um abraço também Pro Caio Henrique Que tá sempre aqui O Caio Henrique Tá todo dia aqui também Um abraço Caio Henrique Tamo junto mano Obrigado galera Então é isso Mais um empate do São Paulo Que tá foda É Vambora Mais uma semana que se inicia Boa semana pra todo mundo Fica com Deus Amanhã nós estamos de volta São Paulo joga quarta-feira Sul-Americana agora Contra o Universidade Católica No Chile Próximo jogo do Brasileiro É Atlético Goianense lá Pedreira mano É Atlético Goianense Atlético Mineiro E Fluminense Os três próximos jogos de São Paulo Ei falar pra você Vamos Dizendo o que Deus quiser Valeu turma Fica com Deus Amanhã nós estamos de volta SRifas.com.br Vou deixar o link na descrição Pra você ganhar uma camisa Do São Paulo Valeu Fica com Deus Um abraço Tchau Boa semana pra todo mundo É nóis Tchau Tchau Tchau